Cobertura da E3 2018 aqui no canal. Oferecimento Ubisoft. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo e na ocasião da E3 a gente tem um novo trailer de Soul Calibur 6, mostrando um pouco do modo história. Bora dar play e assistir juntos a partir de agora. Legendado ainda, hein? O combate frenético. Estou escolhendo não se descer. O Feito é carvado com suas próprias mãos. Nenhum humano pode obter esse poder. Nós vamos receber nossa reencaria. Sim, a dor não é verdadeira no passado. Mãe, eu estou pronta. Soul Edge é mais poderoso do que nunca antes. Feito, Soul Edge, tem escolhido você. Soul Calibur 6. Tá aí o novo trailer do jogo que chega. Já já a gente vê a data. No final do trailer. Aí, ó. No dia 19 de outubro de 2018 para o PS4, Xbox One e PC através da Steam. E aí, quais são as suas expectativas para o game? Deixe seu comentário. E agora, claro, eu convido para que você continue no canal clicando em algum dos cards que devem estar aparecendo na tela com outros vídeos. Se inscreve, lembrando sempre de marcar o sininho para receber as notificações e não perder os próximos vídeos. E claro, aquele like maroto é sempre muito bem-vindo e eu agradeço bastante, beleza? Até mais, valeu e tchau.